Como a gente viu lá no, quando a gente fez o review do Marauder, que tinha antigo pra caramba, eu peguei esse set da Luftwaffe e peguei por causa desse modelo. Já fiz aqui, vou gravar um montando também, talvez antes de fazer esse daqui, que é um tornado, vocês veem que eu já tenho um montado. Esse é cópia desse daqui, eu também montei esse com esse conjunto de decais, tá lá, tá ruim de tirar da prateleira, tá tudo enfiado lá no meio. Montei dois só, esse daqui, da Arábia Saudita e o original que vem na caixa. Um modelo bom, um modelo legal, bem feitinho, bastante detalhe, bastante detalhe nas asas, rebite, vamos ver se pega bonitinho. Bastante rebite, bastante linha de painel, um modelo bem feitinho. E também o F-104 que não veio no conjunto, veio o Marauder, eu não liguei porque eu já tinha. Esse é o da Hasegawa, já não é cheio de pó, ambos já estão cheios de pó. Esse aqui é o F-104 da Hasegawa, que basicamente é o kit que vem nesse conjunto, vem com algumas diferenças, o corpo vem separado. Mas muitas das peças ainda são, uma árvore, a árvore que vem com o interior, essas coisas, é a mesma árvore. E aí a Hasegawa mudou para trocar a parte traseira, a parte dianteira, que eles têm um kit com a versão de treinamento, né, que é de dois lugares, que você não acha em lugar nenhum. Então vamos dar uma olhada no... Porque eu não olhei quando eu comprei isso aqui, eu não fiz um review, né. Eu nunca montei um desse em vídeo, então a gente pode partir já aqui para o fundo, que é tornado IDS. Aqui já é o fim do F-4. Então vamos lá. Bom, tem todos aqueles avisos, tal, está tudo aqui no começo, tá. Não é para ficar jogando faca para cima, não é para usar tiller de colírio, essas coisas desse tipo. As cores que nós vamos usar nessa aeronave, são várias cores, para falar a verdade, um monte de mistura, né. N são duas, Q são três, P são três, P, Q e X são as cores que vão na parte externa, um cinza bem escuro e dois verdes. Mapa de árvores, e a gente começa a montagem, cockpit, monta o assento, monta o painel e o corta-fogo traseiro, corta-fogo central, quando coloca os bancos, coloca a caixa de trem de pouso embaixo. Já no início, na hora que você vai montar as laterais da frente, você já decide se você quer a sonda de reabastecimento, porque aí você tem que abrir os furos nas posições corretas. Então, fecha essa parte da frente, coloca 10 gramas no nariz da aeronave, e aqui o couming em cima do painel traseiro do operador de armas e radar. É uma mira para o piloto da aeronave, aí você monta a asa, que tem um grampinho para você prender e deixar os pylons girando, conforme você fecha a asa, você, se quiser, gira os pylons para ficar na posição correta. Então, acho que o modelo 1 para 32 tem um mecanismo para girar, acho, não lembro, tá? Não vou falar porque faz anos que eu não monto o modelo 1 para 32. Coloca as caixas de trem de pouso e a saia que fecha, isso aqui, essa saia tem resina, ou algumas bem legais, porque ela fica toda ondulada. E começa a montar o sistema de dobra das asas. Parte de cima, cola, parte de baixo, segura as asas. Na parte traseira também tem, eu não sei porque que eles mandam aquecer isso aqui, porque ela vai ficar presa aqui, não vai mexer nessa posição, podia colar, né? Coloca tudo isso na posição e fecha a parte de cima. Faz os queimadores, não é? Aqui no meio você tem a engrenagem, monta a cauda, fecha a aeronave. Monta os dois intakes, né? As duas entradas de ar. Monta os freios aerodinâmicos na posição que você quiser. Trem de pouso. Coloca ele na caixa inteira ou fechado. Você que decide. Trem de pouso traseiro, que vem com detalhes, vem uma tubulaçãozinha, coisa desse tipo. Lado direito, lado esquerdo, ou se você quiser, você corta os pinos de localização e põe ele fechado. Detalhes como saída da metralhadora, tubo de pitor, na frente também. Aqui a mira laser, ou o terrain following, eu não sei qual que é esse aí. Umas antenas, coloca o vidro no cockpit. A sonda de reabastecimento aberta ou fechada. Os pylons de barriga. Os pylons na lateral dos principais das asas. Isso aqui, se não me engano, é um pod de reconhecimento. Tanques. Esse acho que é um míssil de cruzeiro e um com ogiva atômica. Decide o que você vai usar como armamento. E aqui vem a parte de pintura. Os extensos, que não vem nesse modelo que eu montei. Ele vem com uma pintura toda tchan tchan, alguns extensos, mas não todos. Aqui vem bastante extensos. Então, já escaneei isso. Porque quando eu montei esse aqui, eu não tinha muito extensos. Usei extensos da internet nesse modelo. Peguei uma imagem da internet e fiz os extensos no computador. Agora eu posso fazer os extensos baseados nesse decal. E as duas pinturas, basicamente a mesma pintura, tá? Muda o número da aeronave. E uma tem a cauda azul, de comemoração dos 50 anos, da Luftwaffe. E a outra, uma pintura padrão da aeronave. E fecha o manual. Vamos dar uma olhada nos plásticos. Está aberto pelo lado de cá. E aqui a gente tem as peças dessa aeronave que foram copiadas. O manual dessa aeronave. Basicamente o mesmo manual e muda a pintura. E o que vem aqui, que mais tem alguma coisa aqui dentro. Transparências. Transparências que foram copiadas e transparências fechadas. Então, vamos colocar isso aqui atrás. Fica aí. Please, fica aí. Thank you. Aqui é a parte dos decais do outro modelo. E já que a gente está aqui, vamos ver os decais desse aqui, que é uma parte da grande folha de decal que vem com o kit de 50 anos. Olha só. Tem uma mancha de umidade. Os decais que vão na cauda, se você fizer ela em azul. Numeração da aeronave. Isso aqui é a área que fica dentro da luva da asa. Linhas de demarcação. Ângulo de ataque dos planos traseiros. Extensos, extensos, extensos. Um bom decal. Não é ruim, não. Tem extensos para pylon. Detalhes, essas são as linhas de não ultrapasse daqui, que ali é a turbina. Em umas cores, em outras. Um conjunto interessante de decal para essa aeronave. Vamos deixar isso aqui em cima do teclado. Vamos abrir essa transparência daqui. Que é a dele. Já que a gente vai ver, a gente vai ver as peças dele, não as que eu soltei. Então, corta o durequinho. Corta. Aí. Pronto. Uma transparência boa. Não é ruim. Tem um risco ou outro que dá para a gente polir. Tem a fita de queima do canopy, que fica aqui em cima. Está feita já em relevo na parte interna. Luzes de posicionamento. Aqui a mira. Bons detalhes. Bons detalhes. Bons detalhes. Tem rebite no framing do... Em todo o framing tem rebite, né? Descockpit. Vamos colocar ele aqui dentro para continuar pouco riscado. Porque senão ele vai ficar mais riscado. Porque ele já veio. Opa. Opa. Fica aí. As árvores. Vamos começar por essa daqui. Vem duas em cada pacote. E essa daqui. Tem o corpo da aeronave. Com aqueles bons detalhes. É... Que deu para ver. Na aeronave que está montada. A gente só tem bastante rebite. Boas linhas de painel. São bem finas, tá? Elas têm uma... Uma profundidade boa. Mas são bem finas. A única coisa que acontece nesse modelo. Que aconteceu no de resina. Quando eu montei. Quer dizer... Eu fiz antes de tirar a cópia, tá? Aqui na lateral. Você perde bem os detalhes. Tá? Por causa de posição da forma. Então, ele não tem muito como fazer rebite. Então, a gente vai pegar a rebitadeira e fazer tudo aqui, por exemplo, também. Não tem. Fica bem... Apagadinho. Se torna um problema é nas entradas diárias. O cockpit tem bons detalhes para o painel. Dá para detalhar bem com... Só com a pintura. Se você quiser, já dá para ficar bem legal. Trem de pouso dianteiro. Trem de pouso dianteiro. As partes do assento. Freio aerodinâmico. Se não me engano, ele tem algum detalhe por dentro também. As caixas de trem de pouso... As tampas de trem de pouso, perdão. Tem algum detalhe por dentro também. E as caixas, agora sim. As caixas de trem de pouso principal. Com alguns detalhes por dentro também. Outra árvore. As saídas da turbina. Os queimadores. As rodas da aeronave. Que tem um flat spot. Tem uma área amassadinha. Que é a área que fica para baixo. A lateral do cockpit. Aonde você perde detalhe na parte de baixo. Fica com bem pouco detalhe. Nada de rebite, tá? É ruim de ver aqui por causa da posição. Mas não tem quase nada aqui nessa face. Asas. Mesmo os bons detalhes. E a cauda também. Também bons detalhes. Narigão. Isso aí. Vamos botar aqui. Vamos ver o outro par. De árvores. Um contém partes das asas. E o outro contém mais armamentos. Aqui na entrada de ar. Na lateral. Você também tem bons detalhes. Mas sofre o mesmo problema que a maioria das peças. Nessa parte de cima. Praticamente não tem nada nelas. É só umas listinhas. Então você tem que refazer. Bom reescrever também. Porque ela fica mais rasa. E fazer os rebites. Os tailplanes, né? Os planos da cauda. Sonda de reabastecimento. Fechada ou aberta em partes. Suporte pra ela. Caixa do trem de pouso dianteira. Com algum detalhe. Nada massivo. Mas ok pra uma montagem OAB. Partes dos bancos. A parte de baixo das asas. Alguns detalhes do interior. E na última a gente tem os pylons. Opa! Acabou bem agora rapaz. Oxi. Vamos pra cá. Os pylons com o pino. Você vai agarrar com esse dente. Pra eles poderem mexer nas asas, né? O pylon de barriga. Da aeronave. Com bastante detalhe. Os tanques. Não, esse não é o tanque. Esse é o misto de cruzeiro, eu acho. Me parece. Esse aqui são os tanques. Esses aqui são os tanques. O pod de Resea. Suspeito que seja, né? Não tenho certeza. E, basicamente, basicamente é isso. Um modelo, posso dizer, bom. Assim que eu já montei. Com detalhes interessantes. É bem chatinho aqui nessa parte de cima. Que tem poucos detalhes. Aqui nessa lateral também. Ele fica bem... Perde bem os detalhes. Mas dá pra refazer tudo isso. É... Tranquilo até. Não é uma coisa muito horrível. A gente vê, olha aqui. Nesse daqui. Eu não fiz muito bem. Aqui você tem uma série de repites. E os painéis, tudo cheio de perfuração. Quando passa dessa área. Aqui já não tem nada. Bem que ficou marquinha aqui. São coisas de quem monta... Monta cópia. Dá vários probleminhas. Uma montagem bem... Bem simples pra passar o tempo. E ter mais cores na prateleira. Bom, é isso. Por que que eu tô mostrando isso aqui? Se eu já montei. Bom, vamos montar um de plástico, né? Já que tá aqui. Repetidinho. A gente pode montar ele também. E... Montar, acho que pela primeira vez uma... Não. O Marauder vai ser o primeiro. O 26. Foi o primeiro. Vai ser o primeiro. Não sei. A gente só monta cópia, cópia, cópia. Vamos montar um de plástico, né? Só pra falar que a gente é plástico modelista. Beleza, obrigado. A gente... Vamos ver o que a gente faz com isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.